Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Yeah! Fala, galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de velho versus novos aqui, e eu aqui continuo com o velhinho pesado, e o velhinho de hoje, mano, é um dos... Mancocá! Mancocá, ó, pra você ver, velho! Ah, ó, fala mal a Ferrari que não tem freio, essa mangueira, velho, aí! Olha aí, mano, o bicho tem até adesivinho do lado turbo, velho, quando tem adesivo é porque é manco, mano! Olha, eu não sei ver, velho! Tem que dar uma marca de tiro do lado, aqui eu tô com medo dele levar na palma por cada adesivo! Mano, eu tô aqui com um R31, tá ligado? Um R31, Skyline R31, Projeto GTR, tá ligado? E aqui do meu lado temos um Viper, temos uma Ferrari 488, porque tem a Cov 20, é 488, e temos a McLaren 570C ou é? S&T, 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 S&B. S&T, S&B, tá ligado? Mano, tá todo mundo rindo aqui do meu projeto de GTR, só que eu dei nele uma chunada e diz o Guima, que o quê, Guima, que adesivo de turbo é o quê? Não, pode ter adesivozinho de turbo assim é porque é manco, velho, não tem como! Agora eu quero ver o que que vai dar, passa aí Leonardo, vamos ver o que que tem aí Que reto dobrar Difícil, meu Deus do céu, passa aí, passa aí de novo Vai, vai reto, vai reto, vai reto, vou fazer ritual aí Difícil também, meu Deus do céu, só tem carro difícil aqui Tadinho do meu GTR, difícil também, caramba velho Vai ser complicado isso aqui, rapaziada, mas vamos tentar, beleza? Lembrando a vocês que no próximo episódio, mano, de Forza Eu tô pensando seriamente em ir de novo Deixar esse menino arrumar os carros aí velhos E eu vou, só eu vou de novo e eles não tudo de velho, que vocês acham que vai dar bom Aí é poupa, aí é poupa Aí, porque eles ficam reclamando, mano, que só eu que vou de velho, tá ligado? Vamos deixar eles dar uma bagunçada lá e ver o que que dá Mano, se eu tomar pra hoje eu vou te contar Vai te contar, é isso aí Mano, o negócio é o seguinte, rapaziada É, vamos fazer o ritual do like aqui Tem muita gente que fala Ah, mas aí que vem o ritual do like, tudo que tem o que Hoje nós vamos fazer mesmo assim, vamos lá 200km, todo mundo deixa o like, hein Vamos lá 1, 2, 3 Eita Olha aí a bagacinha velha andando, ó Pronto, deixei o like, né? Você viu? Deixou o like? Ah, então tá bom Deixa aí nos comentários qual foi a velocidade que você deixou Tem gente, mano, que fala que você quer coisa de menino E eu sei que tem muita gente mais velha no meu canal que curta Querendo ou não, é uma brincadeira da hora que eu acho interessante aí Um incentivo a mais pra você deixar o like, beleza? Por que você não deixa o like porque você gosta de mim Porque você vem aqui só de menino Não deixa a porra do like aí, velho Calma? Caralho Deixa o like pra ver aquela Ferrari manca velha lá É, pra ver a Ferrari manca velha tomando Falou o Viper V10 com barulho de V8 Eu, 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 sem freio Sem freio, ele fala sem freio Foi aí, foi lá do outro lado É, estacionava, falou assim Ah, mas esse GTR, não sei o que, não sei o que foi Estacionava, ficou sem freio Ó, eu vou falar um negócio pra vocês Esse carro aqui, tá respeitando o motor de tração A tração traseira Tranho, né, mano? O R31 O R31, não, o motor de tração não Tá respeitando a tração Aí, tipo assim Sabe o que é interessante? O R32, R33, R34, R35 Vem tudo 4x4 Do 31 não veio Vai entender, né É, é o Projetter Projetter É o Projetter É o Projetter Então, tá um turbim, tá ligado, e tudo Vamos fazer aqui, galera Melhor de 3 Então, vamos fazer aqui, ó Melhor de 3 E que eu vou fazer uma parada diferenciada hoje Vai todo mundo Eu não vou fazer um por um, não Vai todo mundo no rolê E... Nossa, eu vou... Vamos fazer melhor de três. Quem ganhar três, o primeiro. Ixi, ó, já tá rolando um... Já tá rolando um... Vem, freguês. Vem, freguês. O que vocês acham, galera? Deixa nos comentários aí qual que você acha que vai ficar primeiro, segundo, terceiro e quarto. Deixa aí nos comentários. Eu acho que o Viper ganha, a Ferrari fica segundo e não sei o quê, mas antes de começar o vídeo... E aí? Viu? Viu? Fica quieto. Vamos lá, é V10, é o quê? V10, V8, V8 e... E seis caneco, é isso? Eu tô com seis caneco. Eu que tô com seis caneco, seis em linha. V10, V8 e V8, é isso? V8 biturbo, meu. V8 biturbo? Eita, não acabei nem brincar. Vamos lá, então. Um, dois, três. Tá aí, atrasado. Ó, 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 o Viper que agora apareceu de mim. Vai cá. Vai tomar p... Ó, 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 ó. Ó, o Viper, véio. Ó, o Viper que veio pra trás mesmo. Tchau, vai ver. Manco, projeto de manco com cá. Projeto de manco com cá, não. Eu não deixava, não, Léo. Eu não deixava, Léo. Não deixava. Ó, mano, Marcelo gosta de Ferrari. Não é Ferrari. Não é, não. Vai, não. Vai, não. Aqui é Japão. Aqui nós comemos arroz com farinha. Ah não. Olha o que cantou. Olha o que cantou. Está mostrando? Jogou o npc pra cima de mim. Primeira, primeira deu o S31. E olha que eu to cortando esse ai. O cara jogou o npc pra cima de mim. Passa ai vai. É um projeto de mosca. É Harimanka. É Harimanka. Os cara jogou os npc pra cima de mim. Vamos lá. Primeiro deu o que? Primeiro deu... Como é que é projeto de carro? Projeto de ETR. Projeto de ETR. Primeiro deu o projeto de ETR. Segundo veio o que? Viper. Viper. Ó, ta vendo? E terceiro... Foi tudo esquematizado antes de eu entrar na carro. Tô sabendo. Foi tudo esquematizado. Nós falamos assim ó. Nossa amiga ai vai dar rola. Eu vou ficar longe de vocês aqui ó. Não quero o contato. E a McLaren. O que aconteceu a McLaren? Estourou o fuzil. Aham. Estourou o fuzil. E o Ferrari Manco também. E a metralhadora em cima. Estourou o fuzil. Eu to que o ar. Estou bom. Vamos lá. Ó. Estou vivo. Estou próximo. Pode ter freio meu. Freio aqui tá. Nossa. Oh fiade tem muito da cara. Meu Deus do céu. É ó. Pode ter freio? Vai. Agora vai. E aí, meus filhos, a hora que começa a desenvolver dura aqui é daqui em diante. Ai, gente. Por isso que eu demoro pra subir. Mas eu vou pegar pra fora também pra ver se dá limpeza, né, o cabelo. Ah, pra subir, eu... Eu sou móvel. Eu acho que essa ferrada tá falando demais. Eu acho que a de subida eu não pego, não, viu? Eu acho que a de subida eu não pego, não. Ah, Martiali eu gosto de Ferraria. Deixei o carro 6. Não. Pô, o cara do Viper é piloto, pô. O cara do Viper é piloto? Pô, velho, olha o interior do SR-51, mano. Olha o interior do SR-51, mano. Vou deixar o meu Viper também S1 900 pra tu ver o que que tá jogando. Não vem, não vem, não. Eu vou meter na relação de marcha. Eu vou meter na relação de marcha. Vou meter na relação de marcha. S1 900. Eu vou meter na relação de marcha. Os dois S1 900. Vou botar o meu também. Eu vou meter na relação de marcha. A McLaren também vai. Vai lá, McLaren. Bota S1 900 lá também. Quero ver. Vai dar mais briga. Deixa eu dar uma mexida na minha relação aqui também. Não, eu vou lá mexer na minha, velho. Vai lá. Não, não. O seu é S1. O seu é S1. Você pode ficar despreocupado. Uhum. É. S1 900, né? Uhum. Vai ser 4 e turbo físico ali. Paralho, o cara pegou um classe A. Vai colocar S1. Não, não, não. Vocês vão só pegar o S1 aí e fazer S1, mano. Nossa, mano. A relação desse bicho faz andar, hein? Olha isso, velho. Como é que pode? É, galera. Todo mundo já turnou os carangão, tá ligado? Quero ver o que é que vai dar. Eu dei uma ligada. Denúncia. Denúncia. A Ferrari tá original aí. Denúncia. Denúncia. Não quero saber. Agora essa Ferrari veia. Essa Ferrari veia, manca, vai ficar olhando a traseira aqui do Viper. Olha. Olha. O que é que ele colocou aqui, velho? O que é que ele colocou? O cara colocou dois caracol debaixo do capô, velho. Dois caracol, mano? Capuloso, velho. Dois caracol, velho. E tem dois cilindros a mais que eu, hein? Não. Dois cilindros a mais que eu sei. Nem que os dois cilindros dele é meio manco, né? Mas... Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Tá quanto? Tá um a um, né? Tá um a um, né? Vamos lá. Ó. Olha o latrão, velho. Largou onde, garota? Não, 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 não. Não, 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 não. Vai embora, velho. Olha aí, velho. Vem aqui. Agora eu vou te buscar só por raiva. Que isso, mano? Eu não tô mais nem no rolê mais não, velho. Olha aí. O cara botou nesse cara, ó. Os dois botou nesse cara, ó. Olha aí. Ah, não, velho. Aí, no rolê, ó. Tô chegando, hein? Tô chegando na briga. Tô chegando na briga. Tô chegando na briga. Tô chegando na briga. Ó, o Viper é mais rápido, mas o outro é mais... Vai ver. Bate no seu PC. Eu tô chegando na briga. Eu tô chegando na briga. Vamos lá. Rapaz, o meu foi difícil. Eita, o que é isso? Eu vi também. Eu vi, mas eu passei. Eu vi. Bugou. Ah, não, velho. Ei, Ferrari manca. Ferrari manca. Pra onde ele precisa virar, velho? Pra onde ele precisa virar, mano? Eu também não entendi, não, velho. Mas todo mundo bateu nele. Todo mundo bateu. Que isso, mano? Os caras foram embora, velho. Eu bati e fiquei. Não, eu não fui embora, não. A McLaren que subiu aqui. Ah, não, velho. Ó, o cara vai ter que tomar nosso carro, velho. Tem como não, velho. Tem como não, velho. Cara, anda demais, velho. Eu até cheguei mais ou menos perto do Michael depois daquela batida, mas não deu pra apontar. É porque a McLaren não bateu, não foi? É, a McLaren não bateu. Daí a gente bateu. Agora ela vai andar mais junto. É porque a gente bateu. Não. Eles bateram e continuaram, pelo menos, né? Eu batei e fiquei. Então, peraí. Tá um a um a um, né? Tá um a um a um. Badeu o gol. Badeu o gol, Zé. Vamos lá. Olha aí. Peraí. E o Viper não levou nenhuma até agora. Ah, então tá bom. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Nossa, ralho! Olha essa ferrada chegou. Perrada. Perrada, perrada dela. Arrancada dela. É de humana alma. Em fico. Mano não. Olha só uns carapauzinhos. Ei. Ei! Ai, não. Opa, ai não. Ai, não. Eu tô chegando agora no golete. O que é isso? 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 Ele furou o pneu e fez uma foto. Ele queria jogar Ferraro fora. Olha aqui, Ferraro. Olha o que tu vai estourando. Eu estou na brincadeira. Eu estou na brincadeira. A McLaren estourou o fuzil. E aí, pai? Aumentou essa relação aí? Aumentei. Vai estar bem pouquinho. Está quase nada. Espera aí. Vou botar um dois carapoles no meu carro também. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. O que é isso? O que é isso? Sai. O que é isso? O que é isso? Aqui, mano? Não vai buscar nada não, rapaz. Aqui, é... Vamos colocar raiz, rapaz. Raiz. Depois bota dois caracol. Qualquer coisa fica raiz. Ah, não, véi. Ei, Guilherme. Depois que lança os caracol, qualquer coisa fica raiz. Ah, eu vou ali colocar umas belas forjadas ali. Já volto. Não, não, não. Seu carro está belão, Zé. Seu carro está belão. Apelão? Tá. Tá, onde? Os caras botaram dois caracol. Estou com o V8. Aspiradinho. Passando mal, véi. Vai de novo, caracol aí. Legal, legal. Caracol é da hora isso aí. Vamos lá. Vou te dar um segundo na frente então, vai. Um. Dois. Três. Agora eu quero ver o que os caracol errados. Já é, né? Já é, né? Vamos lá. Esse cara toca o item. Tem banho. Ah, a McLaren, ela está dando um gás, mano. E depois ela... Sei lá. Ela morre. O mecânico aí está... Eu tenho tudo bem. Ele vai ver gás, galera. É, ele aumentou ela. Olha lá. Olha lá. Agora não está nem dando para brincar mais, não. Olha lá. Olha lá. Eu estou chegando a... Eu não se volto para a Ferrari, véi. É, eu não se volto para ela. Mas você está com 30 km. Olha a McLaren, onde é que já está? 40. Ah, então dá 10 para a Ferrari, pelo amor de Deus. Não. A McLaren tem que reduzir o... Tem que reduzir, véi. Porque a McLaren está nem dando para brincar. Liga aí. Olha aí. Tudo bom? Ah, ou não vai o... Ficou bem, mano. Então fica olhando aí, ó. Fica olhando atrás. Não, espera aí que eu estou chegando. Espera aí que eu estou chegando. Mas você ainda não. Não, eu estou chegando. Caramba, véi. Estou batendo meu rápido de velocidade. Caramba, esse carro anda demais, véi. Esse RSV1, mano. Aqui. 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 Eu não consigo pegar vocês mais, véi. Eu dei um segundo de vantagem. Mano. Tu deu um segundo de vantagem, né? Aí, calma. O Leonardo está tirando o pé. Tirando onda da minha cara aqui, sabe? Criado. Mano. Eu não. Vamos lá. Eu já até perdi as contas. Vamos a última celeira aqui. Última celeira. O McLaren não conta não, que a McLaren já ganhou. Porra. Eu estou com dois. Viper também não. É. Desumilde. O Viper e o Guilherme é só para dar um couro nessa Ferrari, véi. Ó. Um. Dois. Três. Véi. Que isso, véi. Que isso. Vítio sujo. Vai ver seu Guilherme. É o VIP da sujeira. Bora, bora aqui. Esse é o VIP da sujeira. Troca de vácuo. Troca de vácuo, por favor. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai então, mangueiras móvel. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Bateu. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu estava tentando. Que isso, véi. Eu estava tentando jogar para fora, véi. Valeu. Fora. Eu estava tentando jogar para fora, Guilherme. Eu vou dar falta do piloto Manca, véi. Eu perdi tudo para jogar para fora, véi. Mas eu não consegui, não. Agora eu quero essa Ferrari aqui novo. Cadê o piloto Manca? Vem cá, Ferrari. Vem cá, Ferrari. Ferrari. Eu vou colocar o caracol. É, aqui. Um botou caracol, o outro botou dois. O outro comprou um zoológico de caracol, tá ligado? É. O outro colocou o problema no fuzil do carro. É, no fuzil do carro. O problema no fuzil do carro, tá ligado? É nóis. Rapaziada, curtiram a brincadeira, véi. Foi muito legal. O GTR está andando muito, só que os cara aqui é muito sujão, tá ligado? Sujão? Eu vou fazer um velho versus novo série aqui depois para vocês. É nóis. Ele botou aquele caracolzinho do filme Turbo na porra do Viper, véi. Não consigo, não. Com os cinco dele. É, mano. Mano, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou. Falou.